Galera, Gustafix tá novamente aqui trazendo mais um vídeo pros guris Tô aqui em casa, na minha sala E vou me preparar agora pra fazer um aquecimento pra corrida Então, resolvi fazer um vídeo e gravar pra mostrar alguns exercícios pra aquecer o seu corpo Preparar ele pra sua atividade, que se no caso é corrida Mas pode ser futebol também Na época que eu jogava futebol, eu fazia esse tipo de aquecimento também Então, vambora aquecer o corpo Pra não se lesionar de bobeira Não ficar machucado e parado Isso é chato, ficar parado por causa de uma bobagem Então, aqueça, sempre aqueça E dá uma olhada aí nos exercícios de aquecimento E partiu, vambora correr e melhorar a resistência Partiu E bom, a maioria dos aquecimentos aqui vai ser o corpo inteiro e perna Então, é um bom jeito de aquecer o corpo total Tendo pra uma atividade como correr, o futebol Especificamente de resistência, né? Então, liguei acompanhando Vou fazer com a minha sala mesmo pra aquecer E depois vou ir correr Então, partiu Chega de enrolação Bora, bora E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?